Rua 24 de janeiro, exatamente nessa residência, dois homens chegaram em uma moto, o portão estava aberto e eles entraram. Um ficou exatamente aqui e o outro entrou, esse carro estava aqui, o carro que o delegado Ademar Canabrava estava se preparando para deixar a família no colégio. Delegado, como é que tudo aconteceu? Eu estava saindo com duas crianças e uma senhora de idade também que ia acompanhando as crianças até o colégio, 6h35, 6h40, quando eu abri o portão, já estava entrando no carro, os caras entraram de moto, os dois de uma vez, o portão aberto, adentraram, quando eles adentraram, gritaram, assalto, assalto, eu desci do carro, mandei que ele levasse tudo, que tivesse calma, certo? Porque no momento não deu, já desceu com a arma na cabeça de uma das crianças, eu disse, tem calma, leva tudo, o que é que vocês querem, entra na casa e eles muito, entendeu? Muito violento, muito violento, todo o tempo com a arma, eu digo, baixa a arma, tem calma, tem calma. E eu estava nessa, aí abri a porta, fiquei aqui, porque minha pistola estava na porta do carro aqui, eu cobri e mandou levantar a camisa, eu levantei a camisa, eles adentraram no carro, mexeram, não tinha nada, porque de manhã eu saí, não ia levar nada. E aí eles não conseguiram, quando ele já vai saindo, volta de novo, que ele passa a mão aqui atrás, viu minha pistola, que era exatamente, na ação que ele ia sair, era a ação que eu ia atirar nele. Então ele volta, pega a pistola, quando ele pega a pistola, eu bato na porta para pegar a segunda pistola que estava dentro de casa. Aí foi na hora que eles começaram a atirar, começou a atirar para cá, que veio uma das balas pegando no meu braço, a segunda no peito esquerdo e a outra varou aqui nessa região. Então o que é que acontece? Não deu tempo, quando eu saco a outra varou de dentro de casa, para atirar nele, já tinham saído, já estava distante, não dava mais para atirar. Delegado, o senhor é um homem preparado, o senhor é um dos mais competentes delegados que a Polícia Civil tem do estado do Piauí. O senhor está investigando quadrilhas pesadas, o senhor acha que tem a ver alguma coisa com a outra? Não, olha, em relação a esse, nós estamos trabalhando, a gente trabalha diaturnamente com a dele de todos os níveis, a polícia, nós estamos preparados para isso. E o policial, quando ele entra na polícia, ele tem duas alternativas, a alternativa de matar e a de morrer. Então eu estou preparado para isso. Agora veja bem, nós trabalhamos agora há poucos dias, uma ação determinada pelo nosso delegado-geral, cumprimos vários mandatos de prisões, que hoje seria uma coletiva, meu dia, com toda a imprensa que não sequer tinha conhecimento. E a gente pode, existem todas as hipóteses, né? O senhor chegou a ver os elementos? Eles estavam todos de capacete, mas é muito fácil de identificar pela moto e pela altura dele, o poste físico dele dá para a gente identificar. A moto, inclusive, era uma moto possante também? É, uma moto grande e que já velha, mas uma moto que dá para a gente identificar. Eu sou policial porque eu gosto. E eu sempre tive um sonho, eu quero morrer num tiroteio na minha vida. Eu não quero morrer de coração, eu quero morrer num tiroteio, trocando tiroteio com um mandio. Não do jeito que era, eu queria ter atirado neles também, assim como eles tinham em mim. Tenho certeza que o senhor sabe responder essa pergunta tranquilamente. Esses homens são amadores? Eu acho que sim. Ou são amadores, ou eles vieram para me atirar, fazer alguma coisa. Mas eu acho que eles são amadores, porque eu tentei negociar. O policial só deve reagir quando ele está preparado. Naquele momento eu não estava. Agora, se eu estivesse sozinho dentro do carro, eu teria reagido. Ou vivo ou morto. Sobre isso nas crianças? Pensei nas crianças, ele estava com a arma na cabeça de duas crianças, 25 anos, de 7 anos. Se eu estivesse só, eu não pensaria em mim, não. Eles tinham me atirado, mas eu tinha atirado neles. Então está aí a entrevista aqui, na casa do delegado Adhemar Canabrava, que recebeu a nossa equipe na rua 24 de janeiro, onde tudo aconteceu. A entrevista com o delegado Adhemar Canabrava, falando dessa tentativa de assalto, ou dessa tentativa de homicídio, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Como ele disse, vamos esperar na lente. Então, na tela da TV Antena, 10.